Meus amores, conforme prometido, hoje a Leila Donária voltou pra falar de adoção. Ela que é filha adotiva, mãe de dois, um atípico e uma filha adotiva e também influencer de maternidade. Tudo bem, Leila? Que prazer te receber mais uma vez aqui, né? Prazer é sempre meu. Ô Leila, você é adotada? Sim. Me conta como é que foi a sua adoção e esse processo todo. Eu fui adotada com três dias pela minha mãe, ela era solteira e ela trabalhava em um hospital que eu nasci, ela era gerente desse hospital. E aí tudo passava por ela. E aí eu chamo de genitora, né? A minha mãe biológica, a minha genitora, não podia ficar comigo. Hoje eu sei, hoje eu conheci a história muito recentemente. Da sua mãe biológica? Isso, porque a minha mãe, a minha mãe Ruth, que é a minha mãe, que me criou e que me adotou, ela sempre quis me contar sobre a minha história. E eu nunca queria saber, sabe, Fernanda? Pra mim, assim, eu não sentia necessidade. E aí, recentemente, depois de fazer um curso pra falar mais sobre adoção, eu perguntei pra ela. E aí ela me contou que a minha mãe biológica, a minha genitora, ela não podia me levar pra casa, porque ela já tinha cinco filhos. E porque ela tinha ficado viúva e eu era fruto de uma... ou de algum relacionamento que não agradava ao pai. E que se eu fosse, eu ia sofrer. Então a entrega foi um ato de amor também. Então eu sempre tive muita gratidão, porque eu fui adotada, mas depois de entender que a minha genitora me deixou por um ato de amor, eu comecei a olhar pra essas mulheres que entregam os seus bebês, que isso é amor, Fernanda. Você começou a olhar de uma maneira diferente. Exatamente. Trocou a lente. Exatamente. Mudou o foco. Mudou o foco. E eu sempre fui muito feliz, eu sempre soube que eu era filha adotiva. E você chegou a conhecer a sua mãe biológica ou não? Não, não, não. Não tem vontade, Leila? Não tenho vontade. E ela também não me conheceu, porque ela me deixou no hospital, e eu sei disso hoje, recentemente, que ela não quis amamentar, não quis ver. Porque se não, se ela visse, ela não sabia nem se era menina ou menina. Porque se ela visse, talvez ela pudesse, né, sei lá, criar um laço, sofrer mais ainda. Hoje eu tenho certeza que ela deve ter sofrido muito durante toda a vida, né? Com certeza. Por ter me deixado. Mas eu sou muito grata por ela ter feito isso. E pela Ruth, que é a minha mãe, dona Ruth. Beijo, dona Ruth! Beijo pra senhora. Por ter me adotado. Que legal. Agora, Leila, você já tem o Gabinho. Nós já trouxemos você aqui pra falar da maternidade atípica. O Gabinho é uma criança atípica. Tem quantos anos? Cinco anos. Cinco anos. Um fofo. Gente, sigam a Leila nas redes sociais, porque o Gabinho, tem vontade de afurtar. Você vai trazer ele aqui pra mim, né? Eu vou. Ele vai destruir o seu cenário, mas eu vou. A gente segura, a gente abraça. Vai ter que esperar a pandemia passar. Ô, Leila. Tá. Aí, recentemente, depois do Gabinho, o Gabinho com cinco anos, você adotou uma menina. Uma menina. De que idade, Leila? Nove anos ela tinha. Nove anos ela tinha. Faz quanto tempo você adotou ela? Um ano. Um ano e pouquinho. Um ano e um mês. Então, hoje ela tá com dez. Hoje ela tá com dez anos. Você adotou o Gabinho. O Gabinho tinha quatro. O Gabinho tinha quatro anos. Exatamente. Como é que foi essa decisão de adotar? Você sabe, Fernanda, que todo mundo fala pra mim, ah, você adotou porque você tinha um filho com deficiência. Mas ninguém nem sonha que o meu projeto adotivo, ele nasceu muito antes do meu projeto biológico. Eu sempre quis adotar. Desde adolescente. Hoje, que eu sou mais madura, eu entendo que eu quis devolver ao mundo algo que me fez muito bem. Eu costumo dizer que eu tive grandes oportunidades na vida porque eu fui adotada. E quando eu conheci meu marido, há 18 anos atrás, eu sempre falava isso pros meus namorados, né? Você tem vontade de ter filho? Sim. Tenho. E se vier um filho adotivo, né? Você consegue pensar nessa possibilidade? Até assustava, né? Talvez alguns namorados até fugiram, né? Essa daí é doida, né? Mas ele ficou e ele falou, não, eu tenho vontade também, acho que isso pode ser legal. Então, eu já conversava sobre isso com o meu marido. Lá atrás, né? Na adolescência. E aí, quando a gente casou, aí tudo foi ficando, né? Mas essa vontade foi ficando mais forte, mais evidente. Aí, a gente teve o primeiro filho biológico. E a gente tinha um plano de ter mais um biológico e depois adotar. Mas aí, veio o Gabinho, que demanda bastante. A gente falou, em vez de adotar o terceiro, vamos já entrar na fila de adoção e ver o que que dá, né? E eu quero que você conte um pouco esse processo de entrar na fila. Pra começar, quem pode adotar? Qualquer pessoa que tenha mais de 16 anos do que a criança que ela for adotar, né? Então, precisa ter essa diferença de idade e que também não seja muito idoso, né, Fernanda? Porque você precisa, aí, educar uma criança, né? E como é que funciona o processo da escolha dessa criança? Você teve... Pode escolher? Você pode? Pode. Você traça um perfil, né? No meu caso, a minha adoção, ela veio muito rápido porque o meu perfil era amplo. Então, eu não fiquei escolhendo muito. Você não escolheu bebezinho, nada? Não escolhi bebê, eu podia vir uma criança até 10 anos, né? Você pode escolher sexo, você pode escolher se você aceita crianças com doenças ou não. Enfim, você traça um perfil com a ajuda da equipe técnica, né? Que tá ali pra te orientar e pra entender realmente se aquele perfil que tá traçando é o que você vai dar conta, né? Porque tem muito isso, né, Fernanda? Então, eu tinha certeza que eu queria uma adoção tardia, que é o que a gente chama de crianças maiores. Mas se você tem no seu coração que você quer adotar um bebê, você precisa entender por que eu quero um bebê. Não, eu quero ter essa experiência. Ok, então vai pra um bebê, né? Mas sabendo que isso vai demorar muito mais, porque existem muitas crianças hoje que estão habilitadas a serem adotadas, mas são crianças grandes, né? E as pessoas preferem bebês? Com certeza, 70%. 70%. Tanto que essa conta não fecha. Existem crianças pra serem adotadas prontas e existem casais que estão na fila. Mas por que esses casais não pegam essas crianças? Porque o perfil é diferente, porque eles querem, na maioria, né, das vezes, bebês, brancos, meninas, né? Tem esse perfil. E as crianças, normalmente, né, são crianças negras ou, enfim, mais velhas. E aí essa conta não fecha nunca, por isso. Quais são os primeiros passos, Leila, pra quem tá assistindo a gente agora e pensa em adotar e falar, ó, agora é a hora aí, ó. Um sinal aqui você assistindo essa entrevista. Eu acho que entender que adoção não é caridade. Adoção é via de parentalidade. Essa é a primeira coisa. Eu não quero adotar porque é lindo, eu não quero adotar porque é um ato de caridade. Não. Quer fazer caridade? Existem outras maneiras de se fazer caridade. Adoção é via de parentalidade. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é opte por uma adoção legal, segura e para sempre. Porque, infelizmente, no Brasil existem ainda muitos casos de adoções à brasileira. Que é aquela adoção que você conhece um vizinho que tá querendo doar o filho. Você vai lá e pega esse filho. E aí, mais pra frente, você entra com um advogado. Enfim, são casos de adoções que não são legais. Então, você precisa de adoções que passem pelo judiciário, que seja realizada da forma legal, pela justiça. Agora, a pessoa que tá na fila de adoção é obrigada a aceitar a primeira criança que a vara da infância apresenta? Não, Fernanda. Você pode negar até três vezes. Lógico que quando me falaram, quando meu telefone tocou e me falaram assim, olha, tem uma criança aqui pra você. Eu não tinha dúvida, né? Eu tava numa viagem e eu falei, meu Deus, é minha filha que tá lá. E eu tinha certeza. E meu marido também. E a gente vai conhecer a história no fórum, né? Pra daí você falar se você aceita conhecer a criança. Então, primeiro você escolhe. Você conhece a história. Nesse momento, você pode negar até três vezes, né? Porque também, se você começa a negar muito, talvez é um sinal que você não esteja preparado, né? Mas a psicóloga leu pra gente lá a história dela e ela falou, agora vocês podem ir pra casa, pensar, né? E depois me dar uma resposta. Eu olhei pro meu marido, você precisa pensar? Ele falou, não, você precisa pensar? Eu falei, não. Eu falei, é a nossa filha, a gente quer conhecer. Então, eu acho que, enfim, eu tinha certeza. Mas eu costumo dizer que nem sempre é assim esse caso de novela, né? Nem a história e nem o encontro. Então, às vezes, não dê um match ali no primeiro encontro. Tudo bem, o amor é uma construção, né? E você também tem o direito de entender que aquela história que foi apresentada pra você, você não dá conta daquilo, né? E você pode, então, negar ir até três vezes. E na maioria das vezes, é longa essa espera, né, Leila? Longa, Fernanda. Normalmente. Você esperou com o tempo? Muito pouco, né? Normalmente, é longa. Mas porque você tinha um perfil que tava querendo até crianças de 10 anos, enfim. Aqui em Londrina, pra você ter uma ideia, bebês, quando eu tava na fila, isso no ano passado, é uma espera de mais ou menos sete anos. Meu Deus! Exatamente. Pra crianças maiores, eu fiquei na fila menos de um mês. Por quê? Porque a minha filha tava ali pronta pra ser adotada. E não tinha nenhum outro casal que quisesse uma criança com aquele perfil, né? Agora, a criança adotada, ela pode receber o sobrenome dos pais? Sim. A minha filha já é a minha filha no papel. A gente chama de parentalidade legal, né? Então, ela chegou pra nós em dezembro. Aí, a gente recebeu a guarda que não é ainda a definitiva, né? É uma guarda provisória. Então, você tem ali o direito de cuidar daquela criança legalmente, mas aquilo ali não é definitivo. Ela continua com os nomes da família de origem. E aí, quando veio a parentalidade legal, aí tá lá na certidão de nascimento dela, o nominho dela de Oliveira Ferreira. E ela tem o maior orgulho disso. Tem até um vídeo no meu Instagram dela recebendo a parentalidade legal. A gente preparou uma festa. E ela tava muito ansiosa, esperando, porque demorou dez meses pra gente receber a parentalidade legal. Por conta de tramitação, enfim, destituição. E entre a ligação e ela chegar na tua casa, quanto tempo foi isso? Foi rápido também. Foi um mês. Porque isso aí depende da criança. Principalmente quando é uma criança maior. Então, eles observam como essa criança tá reagindo. Ela sofria muito todas as vezes que a gente deixava ela, né? Ela tava morando na casa de uma família acolhedora. Então, toda vez que eu pegava ela e que eu ia deixá-la, ela já sentia falta. Ela já chorava. Ela queria morar com a gente. Ela já queria ir pra nossa casa. Então, baseado nela, em um mês a gente fez a aproximação. E aí, ela tava morando com a gente. O Natal do ano passado, ela já passou com a gente. Ela chegou dia 18 de dezembro. Agora, Leila, qual que é a sua principal dica pra quem tá nos assistindo e pensa em adotar? Leia, se informem em canais que são canais que trazem a verdade. Porque assim, existe, infelizmente, muito sensacionalismo. E as pessoas só colocam notícias de adoções que não deram certo. Pode reparar, ou de algum problema que tá acontecendo. Então, assim, se informem com famílias, com o legislativo, enfim. Onde você consiga informações seguras. E leia e assista filmes, vídeos, enfim. Eu tô fazendo um quadro agora que chama A Minha Adoção Deu Certo. São famílias que vão lá no meu Instagram e contam a sua história. Que lindo isso! Justamente pra gente desmistificar todo esse tabu que existe, principalmente na adoção tardia. Porque não tem aquela história? Vai adotar criança grande... Vai adotar criança grande... Adolescente, você é doido! Você é doida, vai arrumar pra cabeça. Exatamente. Então a gente precisa falar. Agora, Leila, eu fiquei sabendo que você tá fazendo um curso pra ser doula de adoção. O que que é doula de adoção? É como se fosse uma doula pra gestante de parto. Mas eu vou doular famílias que estão em algum momento do seu processo adotivo. Seja antes da criança chegar, seja ali no momento em que essa criança tá chegando. Ou depois que essa criança chegou. Mas é importante dizer, Fernanda, que eu só doulo famílias que fizeram adoções legais e seguras. Então assim, a gente não doula famílias que realizaram adoções diretas. Perfeito. Então quem quiser saber um pouquinho mais desse trabalho com a Leila, entra em contato com a Leila no Instagram dela. Vamos colocar o Instagram dela de novo aí, ó. Arroba Leila Donaria. Tá bom? Leila, sempre um prazer te receber. Adoro bater papo com você, viu? Eu também. Obrigada, meu amor. Obrigada. Beijo nas crianças, então. Tô, pode deixar. Tô esperando o Gabinho aqui.